Bem pessoal, recomeçando a nossa aula sobre engenharia de requisitos, nós vamos trabalhar com o documento de requisitos de software. O que é esse documento? O documento de requisitos de software é a declaração oficial do que é demandado dos desenvolvedores do sistema. Então é o que os desenvolvedores devem fazer, são as atividades que os desenvolvedores devem executar e também a codificação que ele deve fazer. Deve incluir ambas, uma definição de requisitos do usuário e uma especificação de requisitos do sistema. Não é um documento de projeto, na medida do possível deve definir o que o sistema deve fazer ao invés de como deve fazê-lo. Então nesse momento eu não estou preocupado como eu vou implementar, como eu vou fazer. Estou preocupado em descrever o que vai ser feito. Então essa que é a ideia de um documento de requisitos. Usuários. Quem são os usuários desse documento de requisitos? Primeiramente eu tenho os clientes do sistema. Eles especificam e leem os requisitos para verificar se esses satisfazem as suas necessidades. Se resolvem o problema que eles querem resolver. Os clientes especificam as alterações dos requisitos. Então faz parte também de absorver essas modificações que os clientes querem realizar. Gerentes. Usam o documento de requisitos para planejar uma proposta para o sistema e para planejar o processo de desenvolvimento do sistema. Então o gerente é um outro usuário desse documento de requisito e ele utiliza para planejar proposta e planejar o processo de desenvolvimento do sistema. Bem, engenheiros do sistema, os desenvolvedores, a equipe, o dever, o desenvolvedor líder, usam os requisitos para entender o sistema que será desenvolvido e para projetar. Engenheiros de teste, então são os testes, eles usam os requisitos para desenvolver testes que vão validar o sistema. Engenheiros de manutenção, essa figura também inclui os desenvolvedores, usam os requisitos para entender o sistema e o relacionamento entre as suas partes. Então eu vou implementar uma determinada funcionalidade e eu sei que essa funcionalidade vai impactar em um ou mais requisitos porque o documento de requisitos me fala isso. Bem, aqui está a estrutura de um documento de requisitos. Isso não é obrigatório, isso varia de empresa para empresa, mas o autor desse livro, ele identifica essas seções, esses capítulos que devem fazer parte de um documento de requisitos. Você tem a parte do prefácio, você tem a parte da introdução, você tem a parte do glossário, que define os termos técnicos usados no documento, você tem a parte de definição de requisitos de usuário, devem descrever as funcionalidades fornecidas ao usuário, os requisitos não funcionais do sistema também devem ser descritos nessa fase, então você tem um capítulo para propriamente definir os requisitos. Em algumas especificações, o documento de requisito faz parte também da arquitetura do sistema, que deve apresentar uma visão geral em alto nível da arquitetura do sistema, mostrando a distribuição de funções entre os módulos requisitos do sistema. Normalmente isso pode fazer parte do documento de requisitos. Você tem a especificação de requisitos do sistema, deve descrever em detalhes os requisitos funcionais e não funcionais, então você tem aqui os requisitos do usuário, que é um pouco mais em alto nível, a definição de requisitos do usuário, e você tem a especificação de requisitos do sistema, que deve descrever em detalhes os requisitos funcionais e não funcionais, se necessário também podem ser adicionados mais detalhes aos requisitos não funcionais. Interfaces com outros sistemas também podem ser definidos. Modelos de sistema podem ser incluídos, podem incluir modelos gráficos do sistema que mostram o relacionamento entre os componentes do sistema, o sistema e seu ambiente. Exemplos de possíveis modelos são modelos de objetos, modelos de fluxos de dados ou modelos semânticos de dados. Evolução do sistema deve descrever os pressupostos fundamentais em que o sistema se baseia, bem como quaisquer mudanças previstas em decorrência da evolução de hardware, de mudanças nas necessidades do usuário. Apêndices e índice. Então, são esses aí os exemplos de capítulos que fazem parte do documento de requisitos. Bem, especificação de requisitos. O processo de inscrever os requisitos de usuário e de sistema em um documento de requisitos. Requisitos do usuário um pouco mais em alto nível, requisitos de sistema um pouco mais baixo nível, mais próximo do desenvolvedor. Requisitos de usuário mais próximo do cliente que está solicitando a construção do sistema. Os requisitos precisam ser compreensíveis para os usuários finais e clientes que não tenham formação técnica. Requisitos do sistema são mais detalhados e podem incluir informações mais técnicas. Então, essa é a característica de a diferença entre requisitos de usuário e requisitos de sistema. Requisitos de sistemas podem incluir informações mais técnicas. Os requisitos podem ser parte de um contrato para desenvolvimento do sistema. Normalmente, eles fazem parte do contrato que vai ser estabelecido para o processo de desenvolvimento. Portanto, é importante que esses sejam tão completos quanto possível para refletir todas as funcionalidades que serão implementadas. Formas de escrever uma especificação de requisitos. Você tem sentenças em linguagem natural, por exemplo, em português ou em inglês. Linguagem natural estruturada. Então, você estrutura essa linguagem. Linguagem de descrição de projeto, notações gráficas e até mesmo especificações matemáticas. Então, tem documentos de requisitos que envolvem especificações matemáticas. Especificação em linguagem natural. Os requisitos são escritos como sentenças em linguagem natural completadas por diagramas em tabelas e tabelas. Usado para escrever os requisitos, pois é expressivo, intuitivo e universal. Então, isso é um texto em uma linguagem natural que você especifica os requisitos. Isso significa que os requisitos podem ser entendidos pelo usuário e pelos clientes. diretrizes para escrever requisitos. Então, são técnicas, são boas práticas que auxiliam no processo de escrita dos requisitos. Inventar um formato padrão e usá-lo para todos os requisitos. Usar a linguagem de uma forma consistente. Usar deve para os requisitos obrigatórios e pode para os requisitos desejáveis. Usar o realce de texto para identificar as partes fundamentais do requisito. Evitar o uso de jargões de computador. Incluir uma justificativa de por que o requisito é necessário. Problemas com a linguagem natural. Falta de clareza. É difícil conseguir precisão sem tornar um documento de difícil leitura. Confusão de requisitos. Requisitos funcionais e não funcionais tendem a ser misturados. Amálgama de requisitos. Você tem vários requisitos diferentes que podem ser expressos juntos. Então, você tem uma junção de requisitos aí. Exemplo de requisitos para o sistema de bomba de insulina. Só para destacar, esse é um segundo exemplo que faz parte do nosso estudo de caso. E ele representa uma bomba de insulina. Um sistema mais de hardware, mas que tem um pouco de software. que avalia a taxa de açúcar no sangue de um paciente. E quando aquela taxa sobe, o sistema automaticamente injeta insulina no paciente. Então, aqui o requisito 3.2, ele está descrito em uma linguagem natural. Então, vamos lá. O sistema deve medir o açúcar no sangue e fornecer insulina, se necessário, a cada 10 minutos. Mudanças de açúcar no sangue são relativamente lentas. Portanto, medições mais frequentes são desnecessárias. Por exemplo, se você fizer uma medição a cada 5 minutos, são desnecessárias. E por outro lado, medições menos frequentes podem levar a nível de açúcar desnecessariamente elevado. Então, por exemplo, medições a cada 20 minutos, 30 minutos, pode ser prejudicial. Então, por isso que foi definido que o sistema deve medir o açúcar no sangue e fornecer insulina, se necessário, a cada 10 minutos. O sistema deve, a cada minuto, executar uma rotina de autoteste com as condições a serem testadas. E as ações associadas definidas. Por exemplo, no quadro 4.3, a rotina de autoteste pode descobrir problemas de hardware e software, pode alertar o usuário para a impossibilidade de operar normalmente o sistema. Então, está aí o exemplo de dois requisitos definidos para o sistema bomba de insulina. Tem um outro tipo de especificação, que são especificações estruturadas. Uma abordagem para escrever requisitos em que a liberdade do escritor de requisitos é limitada e os requisitos são escritos de uma maneira padrão. Isso funciona bem para alguns tipos de requisitos. Por exemplo, requisitos para um sistema imutido de controle, mas às vezes é demasiado rígido para escrever os requisitos num sistema de negócio. Especificações baseadas em formulários, definição da função ou entidade, descrição de entradas e de onde elas vêm, descrição das saídas e para onde irão, informações sobre as informações necessárias para o processamento e outras entidades usadas, descrição da ser tomada, pré e pós condições, se for o caso, e os efeitos colaterais, se houver, da operação. Uma especificação, um exemplo de especificação estruturada de um requisito para a bomba de insulina. Então, todas essas características definidas aqui fazem parte dessa especificação estruturada. Então, vamos lá. Função. Calcula doses de insulina nível seguro de açúcar. Então, essa é a função. Tem uma descrição. Calcula a dose de insulina a ser fornecida quando o nível de açúcar está na zona de segurança entre 3 e 7 unidades. Então, essa é a definição, a descrição. Qual que é a entrada? É a leitura atual de açúcar, representada pela variável R2. E duas leituras anteriores, R0 e R1. Então, você tem 3 informações do nível de açúcar, que são a que você está lendo e as duas que você leu anteriormente. Fonte. Leitura atual da taxa de açúcar pelo sensor. Outras leituras estão armazenadas em memória. Saída. Compe dose. É a variável que representa a saída. A dose de insulina a ser fornecida. Então, essa é a saída desse requisito. Basicamente, o sistema calcula a dose de insulina em função de 3 entradas anteriores, de 2 entradas anteriores e uma atual. E ele calcula a dose e fornece a dose de insulina para o paciente. Tem um destino, loop principal de controle e tem a ação. Compe dose, essa é a ação que é tomada. Que é a forma de cálculo do requisito. Por exemplo, comp dose é zero se o nível de açúcar está estável ou em queda ou se o nível está aumentando, mas a taxa de aumento está diminuindo. Então, comp dose é zero se o nível de açúcar está estável ou em queda ou se o nível está aumentando, mas a taxa de aumento está diminuindo. Então, essa é a ação. Se o nível está aumentando e a taxa de aumento está aumentando, então o comp dose é calculado dividindo-se a diferença entre o nível atual de açúcar e o nível anterior por 4. E arredondando-se se o resultado é arredondado para zero. Então, comp dose é definida como dose mínima que pode ser fornecida. Requisitos, duas leituras anteriores, então quais são os requisitos para essa especificação estruturada de requisitos? Duas leituras anteriores da taxa de açúcar, de modo que a taxa de variação do nível de açúcar possa ser calculada. Pré-condição, reservatório de insulina contém no mínimo o máximo da dose única permitida de insulina. Então, R0 pós-condições após esse procedimento, a variável R0 é substituída por R1 e R2 é substituída por R2. Então, quando eu voltar nesse loop, R2 é lido do sensor e eu tenho em memória R1 e R0 definidos. Efeitos colaterais não têm definição nenhuma. Então, está aí um exemplo de uma especificação estruturada de um requisito para a bomba de insulina. Tem a especificação tabular, que também é uma especificação mais formal, mais estruturada, usados para complementar a linguagem natural. Particularmente útil quando é necessário definir o número de situações alternativas possíveis. Por exemplo, o sistema de bomba de insulina baseia seus cálculos sobre a taxa de mudança de nível de açúcar no sangue e a especificação tabular explica como calcular a necessidade de insulina para diferentes cenários. Então, vamos observar o que é essa especificação tabular do processamento para uma bomba de insulina. Então, você tem uma condição. Se a condição é nível de açúcar diminuindo, ou seja, a variável R2 é menor do que a variável R1, qual que é a ação a ser tomada? Com pdose igual a zero. Então, eu não vou injetar insulina no paciente. Por outro lado, se eu tenho nível de açúcar estável, ou seja, R2, que é o que foi lido, é igual ao R1, que R1 representa o que foi lido anteriormente, então, compdose igual a zero. Mais uma condição, nível de açúcar aumentando e taxa de aumento decrescente, então, é representada por essa forma aí, R2 menos R1 é menor do que R1 menos R0. Nessa situação, a ação a ser tomada é compdose igual a zero. E, por fim, a condição nível de açúcar aumentando e taxa de aumento estável ou crescente, em que é representada pela situação R2 menos R1 maior ou igual a R1 menos R0, eu tenho que a compdose é arredondar R2 menos R1 e dividir por 4. Se o resultado arredondado é zero, então a compdose é a dose mínima. Então, está aí uma representação de uma outra forma do que foi especificado, por exemplo, na especificação estruturada. Processos de engenharia de requisitos. Os processos usados para engenharia de requisitos variam muito, dependendo do domínio da aplicação das pessoas envolvidas e da organização que desenvolve os requisitos. No entanto, existe uma série de atividades genéricas que fazem parte de todo o processo. Então, em qualquer empresa que você tem, empresa de fábrica de software que vai desenvolver a software, você tem 4 atividades que são consideradas genéricas, que fazem parte de qualquer processo de engenharia de requisitos, que são elicitação de requisitos, análise de requisitos, validação dos requisitos e gerenciamento dos requisitos. É isso que nós vamos fazer de agora para frente, é estudar cada uma dessas atividades. Na prática, engenharia de requisitos é uma atividade interativa, em que estes processos são intercalados. Então, normalmente você tem elicitação, análise, validação, gerenciamento. E depois você tem nova elicitação, análise, validação e gerenciamento. E assim fica nesse loop, intercalando essas atividades. Uma visão em espiral do processo de engenharia de requisitos. Você tem aí o início, aí você tem a especificação dos requisitos de negócio. Então, você vai lá no cliente, vai investigar quais são, entender o negócio do cliente. Aí você vai fazer um estudo de viabilidade. Você vai avaliar se é possível automatizar ou implementar, ou resolver o problema do cliente por meio de um software. Então, você tem que ter essa análise e isso faz parte da função do engenheiro de requisitos. Observar se é possível propor uma solução de software para aquele problema, para o negócio do cliente. Você tem a elicitação de requisitos do usuário, depois você tem a especificação de requisitos do usuário, que é uma especificação em mais alto nível. Você tem o processo de prototipação. Prototipação é nada mais, nada menos do que você criar protótipos das telas do sistema sem implementar as funcionalidades, por exemplo, armazenar as informações em banco de dados. É para o usuário, o cliente, ter uma visão geral do sistema. Essa é uma técnica bastante importante. Várias empresas utilizam o processo de prototipação. Depois você tem elicitação de requisitos de sistema. Então, agora já é um pouco mais detalhado. Aí você tem a especificação e modelagem de requisitos do sistema. Depois você tem revisões e aí sim você gera como resultado final documento de requisitos do sistema. Então, essa é uma visão em espiral do processo de engenharia de requisitos, incluindo essas fases que fazem parte aí, são atividades genéricas. Então, elicitação e análise de requisitos. O que é isso? Às vezes chamada de elicitação ou descoberta de requisitos. Envolve técnicas trabalhando com os clientes para levantar dados sobre o domínio da aplicação, os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições operacionais do sistema. Então, repetindo, envolve técnicos trabalhando com os clientes para levantar dados sobre o domínio da aplicação, as funcionalidades, os serviços que o sistema deve fornecer e as restrições operacionais do sistema. São requisitos não funcionais. Pode envolver usuários finais, gerentes, engenheiros, envolvidos na manutenção, especialistas de domínio, sindicatos, etc. Esses são chamados de stakeholders. Stakeholders, a tradução para português é partes interessadas. Então, quem são as partes interessadas no sistema? Bem, ainda sobre licitação e análise de requisitos. Engenheiros de software trabalham com uma gama de stakeholders para descobrir sobre o domínio da aplicação, as funcionalidades, o desempenho, restrições de hardware, etc. Estágios incluem descoberta de requisitos. Então, você tem uma fase de descoberta de requisitos, classificação e organização de requisitos, priorização e negociação de requisitos e especificação de requisitos. Então, dentro da fase de evitação, licitação e análise de requisitos, você tem algumas atividades, que é descoberta de requisitos, classificação e organização de requisitos, priorização e negociação de requisitos, para ver o que você vai implementar primeiro, e depois a especificação de requisitos. Então, o processo de licitação e análise de requisitos inclui essas atividades aí. Primeira, descoberta de requisitos. Segunda, você faz uma classificação e uma organização de requisitos. Em conversas com o cliente, você prioriza e negocia os requisitos. E, por último, você especifica os requisitos. Problemas da análise de requisitos. Os stakeholders não sabem o que realmente querem. Então, isso pode ser um problema. Os stakeholders expressam requisitos em seus próprios termos. Diferentes stakeholders podem ter requisitos conflitantes. Às vezes, você vai num determinado usuário, algum cliente que quer uma determinada coisa, e você vai em outro, o cara quer uma coisa diferente para a mesma situação. Então, isso é algo que gera problema e que deve ser administrado. Fatores políticos e organizacionais podem influenciar os requisitos de sistema. Os requisitos mudam durante o processo de análise, então isso pode ser um problema. Novos stakeholders podem surgir e o ambiente de negócios pode mudar. Realmente, durante essa fase, esse tipo de problema pode ocorrer. Então, pessoal, alguns pontos importantes que a gente viu até aqui. O documento de requisito de software é uma declaração dos requisitos do sistema que é acordada. Deve ser organizada de forma que os clientes do sistema e desenvolvedores de software possam usá-la. O processo de engenharia de requisitos é um processo interativo, incluindo estudo de viabilidade, elicitação, análise, especificação e validação de requisitos, conforme a gente viu naquele modelo em espiral. A elicitação e análise é um processo interativo que pode ser representado como um espiral de atividades, que inclui descoberta de requisitos, classificação e organização de requisitos, negociação de requisitos com o cliente e documentação de requisitos, que é a criação do documento de especificação de requisitos. Então, pessoal, essa é a segunda parte da nossa aula de engenharia de requisitos e até a próxima, até a terceira parte.